Abra seus olhos espirituais, vamos sentir a presença de Deus neste lugar porque Ele já está aqui, amém? Aleluia a Deus! Glória 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 a Deus! Eu quero ver aquele que faz um milagre Ata, salta os meus olhos Pra me avisar Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Queria tanto olhar pro céu Qual que faz a beleza do meu Deus E o perfeito da multidão digital Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Eu queria tanto receber Ata, salta o milagre Eu quero ver E darei o seu nome com muita fé E ele me acenderá E vou dar a de pé Ei, Deus Abra, abra os meus olhos Pra me avisar Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Pra me avisar Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre E torta, torta em teus olhos Abra os meus olhos Abra os meus olhos Quero olhar em sua parte Este é o meu sonho Ver a tua glória Ver a tua glória Este é o meu sonho Abra oi oi Aquele que faz um milagre Vamos lá! Abra os meus olhos, da minha visão Eu quero ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra os meus olhos, da minha visão Eu quero ver, eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra os meus olhos, da minha visão E a minha missão Eu preciso ver Eu quero 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 ver